Glória a Deus Através do canal Ebenezer, fique à vontade que Deus possa te abençoar nessa noite Nessa noite nós iremos falar acerca do que está por vir aí A igreja já está vendo os sinais que estão acontecendo sobre a terra Então, nessa noite nós iremos falar um pouco do que vai acontecer O que esse sistema está organizando para que possa estar acontecendo Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 Versículo 7 Depois do versículo 7 Nós vamos estar pulando para o versículo 15 Versículo 7 Depois nós vamos pular para o versículo 15 Vamos dar continuidade No mesmo capítulo Se faz 7, nós vamos pular para o 15 para ficar mais curto Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus Que diz assim E abriu a boca Não, aqui eu ouvi Perdão Versículo 7 Estou lendo o 6 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos E vencê-los E deu-se poder sobre toda a tribo Tribo, língua e nação E todos E adoraram Todos os que habitavam sobre a terra Cujo não Nome não Estão escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Quando o versículo 15 E foi-lhe concedido Que desse espírito A imagem da besta Desse espírito a imagem da besta Para que também a imagem da besta falasse E fizesse como fosse morto todos Os que não adorassem a imagem da besta E faz o que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livros, servos Seja posto um sinal na sua mão direita Ou na sua testa Para que ninguém possa comprar, vender Se não aqueles que tiver o sinal Ou o nome da besta Ou o número do seu nome Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Porque é o número de um homem E o seu número É 666 Senhor nosso Deus E nosso Pai Nesta noite, meu Deus Nós estamos aqui nesta noite Porque o Senhor nos permitiu Nós sabemos, meu Deus Que nós estamos vivendo no mundo Senhor, aleluia Da qual a besta já está se organizando Meu Deus Que o Senhor nesta noite Possa estar falando com a tua igreja Com o teu povo Para que nós possamos estar, meu Deus Nos preparando Para o arrebatamento Em nome de Jesus Irmãos, podem tomar assento Nós vemos Nós vemos Notícias em jornais Na internet No Facebook No Instagram No WhatsApp Os acontecimentos que Muitas vezes a mídia tem ofuscado Muitas vezes a mídia tem ofuscado E querendo maquiar Para que o povo não venha ver O que está acontecendo Mas os crentes Os crentes são um povo sabido O povo de Deus É um povo inteligente Porque nós não ficamos aqui Dentro da igreja à toa O seu filho não veio Para a igreja à toa Ele sabe Que algo está para acontecer A igreja sabe Que algo está para acontecer O que é isto? É organizando Para a besta estar chegando Para organizando Para uma pessoa Está governando O planeta Terra E como que eles vão fazer isto? Jogando Um caos na Terra Eles querem É Deixar a Terra No caos Falido E é isso que Eles têm feito E as pessoas Não entendem É coronavírus É coronavírus Para cá É coronavírus Para lá Mas muitas vezes Muitas vezes Pode ser o que? É estratégia Do anticristo Sabemos que nós estamos Em uma guerra E guerra Ninguém pode ficar Escondido debaixo de cama Na guerra Você tem que pegar Um pau Você tem que pegar Uma arma Você tem que pegar Um escudo Você tem que pegar Um capacete E tem que entrar em guerra E muitas vezes Esses governantes Querem que as pessoas Fecham a porta Da sua casa E é isso que o anticristo quer Eles querem que o povo Feche a porta da sua casa Não saia de casa Não fique Fique lá dentro da sua casa Por quê? Porque ele sabe Se o povo levantar O povo é mais do que vencedor Mas isso Nós não adiantaríamos nada Porque a Bíblia diz Que isto vai acontecer O anticristo tem que chegar Porque se não acontecer isto O que vai acontecer A Bíblia é mentira Como nós vemos aqui No capítulo No versículo 7 Capítulo 13 E foi permitido Fazer guerra Aos santos E vencê-los E deu-lhe poder Sobre todas Tribos Línguas E nação O arrebatamento Da igreja Tem muitos teólogos Que dizem que Jesus Vai vir antes Que a besta Tome posse Tem alguns Que falam Que vai vir Depois A igreja vai passar Pela um período Difícil na terra Mas eu só sei De uma coisa Que Jesus Está voltando Jesus está voltando Para buscar A sua igreja E nós temos Que estar preparados O dia Após dia Nós temos Que estar Na presença Do Senhor Nós temos Que estar vigilante Nós não podemos Abaixar a guarda Nós temos Que entrar Na presença Do Senhor Jesus E dizer Senhor Nós estamos Nas tuas mãos Agora Eles querem Amedrontar o povo Mas aqueles Que tem a palavra Aqueles que tem O evangelho É lógico Que nós não vamos Sair aí Como fazendo Mas nós temos Que levantar Na nossa cabeça Pegar a nossa ferramenta E fazer a obra Do Senhor Porque aqueles Que não conhecem A palavra de Deus Eles estão Tudo escondidos Uns são de risco Que tem que ficar Afastado Tudo bem Mas tem aqueles Que estão Se acovardando No meio da guerra Na guerra Não tem negócio Não Ou é matar Ou é morrer Ou é vencer Então meu irmão Nós estamos em guerra E Deus está te dizendo Não abaixa a guarda Porque nada Vai acontecer Na sua casa Porque aqueles Que tem medo Vai pegar Mas aqueles Que não tiver medo Na presença Pode até pegar E Jesus pode levar Mas eles vão se encontrar Com o Senhor Jesus Cristo Lá no céu Então a besta O anticristo Está se organizando Vem o falso profeta O falso profeta Vem preparar o caminho Para a besta Quem é esse falso profeta? É um que tem Controle Em todas As nações Ele é respeitado Em todas as nações Aonde ele chega Ele é bem recebido Aonde ele chega Ele tem pessoas Que se curva Aos seus pés E todos aqueles Que tem conhecimento Da palavra de Deus Já sabem quem é E a Bíblia diz aqui No versículo 18 Que vai chegar momentos Muito difíceis Para aqueles Que ficarem aqui A Bíblia fala aqui No versículo 18 E aquele que tem Entendimento Calcula o número Da besta Porque é o número De um homem E o seu número É 666 No versículo 17 Mais em cima Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão aquele Que tiver o sinal Ou o nome Da besta Na mão Ou na testa Quando você Chegar no mercado Você tem Como que é o nome Daquele Medidor de Temperatura Tem um nome Eu esqueci o nome Ele vai na sua testa Ou vai na Na mão Então foi tudo Esquematizado É tudo Para que o povo Vem estar se acostumando O povo Está Muito assim Desapercebido Mas o povo Eles não estão Entendendo O que é esta Sendo organizada Para vir aí Como nós vimos aqui Ele veio para Dominar Entre nações Entre línguas Não tem aonde Que ele não vai entrar A sua casa Que foi comprada E paga Se você não adorar Vai ser Arrancada De você Não vai ter Propriedade Particular Tudo vai pertencer Ao governo Porque já Eles já fizeram Um esquema Que você paga O imposto Todo ano Mas nessa Na hora que chegar É a O anticristo A besta Eles vão tentar Fazer que o povo Venha ficar Escravo Escravidão Você vai ter um chip Na sua mão Ou na testa Aquele que receber Você não Deus pode nos levar Antes Mas aqueles que ficarem E receberem o chip Eles vão ter controle É onde você vai Aonde você vem Então a igreja Está dormindo No meio Da grande tribulação Teve um pastor Que teve uma revelação Que iria estar acontecendo Uma mortalidade Muito grande Sobre a terra E muitos falando Cadê? Vai meia noite É Já começou Cadê? A mortalidade Deus já deu a revelação Para o pastor Que o que está acontecendo No mundo Você está procurando coisa Que aonde tem Mais de quatro mil pessoas Quase Quatro mil pessoas Morrendo todos os dias Quais quatro mil pessoas E as pessoas dizendo O pastor está sendo usado Pelo diabo O pastor está sendo Irmão Vocês estão cegos Deus mostrou Para o pastor O que está acontecendo Ele mostrou Que pessoa caía na rua Que pessoa caía Dentro de sua casa Você não tem olho Para ver onde as pessoas estão Não Tem pessoas caindo No meio da casa Sem ar Sem fôlego No meio da rua Só porque não é filmado E não é mostrado O povo está com a cabeça Pequena Porque o que tem de acontecer Vai acontecer Não adianta você ficar Debaixo da tua cama Não adianta você ficar Se escondendo na roça Não adianta você ficar Se escondendo Lá na sua Mansão Não vai adiantar Porque a palavra de Deus Ela vai se cumprir Não vai adiantar Nós se escondemos Nós temos que ficar Na presença do Senhor E pedir a misericórdia de Deus Para que Ele venha Nos proteger desse vírus maldito Mas está sendo organizado Só não enxerga Quem é cego Espiritual Porque A besta já está aí Aqui não vai ter Pobre Pequenos Grandes Ricos Versículo 16 E faz que todos Pequenos Grandes Ricos Pobres Servos Seja posto Um sinal Na sua mão Direita Ou Na testa E o que Que o povo Está fazendo Na rua Sem máscara Você não entra Em comércio Nenhum Está saindo Uma tecnologia Da 5G 5G Isso Isso é Isso é Uma evolução Tem coisa Que essa tecnologia Faz Que as pessoas Irão ficar De boca Aberta A Bíblia A Bíblia fala Que haverá Uma imagem Da besta E ela vai Falar Aí muitos Historiadores Perguntaram O que Que essa imagem Da besta Vai falar Ela vai aparecer No céu Quando a besta For falar Com a Nação Ela vai aparecer Ela vai aparecer No céu A NASA Já organizou Tudo Para estar Refletindo No céu As imagens Em tempo Real Eu vi Uma reportagem Não sei Que programa Que a mulher Estava falando Está tudo Organizado Eles já Fizeram Tudo Por isso Que muitas Pessoas Vê Disco Voador Aí eu vi Um disco Voador No céu Eu vi A realidade Ele viu Mesmo Mas é um teste Que eles estão Fazendo Para ver O que está Acontecendo Quando a Bíblia Sagrada Fala Que a imagem Vai falar É porque A besta Onde ele estiver Ele vai transmitir No mundo todo A sua imagem Através da tecnologia Não sei Se é 5G Se é 6G Não sei Qual que é Eu só sei Que a tecnologia Vai ser avançada Que ele vai Transmitir Em tempo Real Então O crente Nós não somos Enganados Nós já sabemos Que vai acontecer E pronto Ah é É Bolsonaro É ciclano É Lula É o que for Mas vai ter que acontecer A palavra de Deus Vai acontecer Agora eu só sei Que vai ter Um país aí Que vai Muitos países Vai resistir Vai ter guerra A Bíblia fala Que vai ter guerra Vai ter guerra Nação Contra nação Então Nós que temos A tecnologia De celular na mão Nós sabemos Tudo que acontece No mundo Pesquisa Lá A tecnologia Que tem lá Na China Coisas Que Que nós Olhamos Ficamos bestas Robôs Parecendo Ser humano Tem coisas Escondidas Que nós Não sabemos Tem coisas Que nós Não chegamos Perto A evolução Eles mostram Um robô Ali com a evolução Meia robótica Mas eles tem Uma evolução Muito mais Além Ah pastor Mas é fulano Não meu irmão Sabe o que vai acontecer Eles vão ter que usar robô Para estar Prendendo o povo A Bíblia fala Do gafanhoto Do tamanho De um homem Que vai chegar E vai destruir A janela A porta A parede Não tem nada Que segura Esse demônio Pode ser robô Que seja criado Porque a Bíblia Às vezes fala Acerca de uma coisa Nós entendemos Outra coisa Pode ser Que eles criam Um robô Muito violento Que não tem Nada que segura Quem ficar Aqui nessa terra Vai ser muito triste Meu irmão Não tem grota Não tem Não tem Porão Não tem buraco Nenhum Que eles não vão Te encontrar Aí ficamos Dentro da igreja E ficamos Pensando Meu Deus Vai acontecer O que está escrito Na palavra sagrada Noé estava falando Vai vir um dilúvio O povo não estava Dando nem ouvido Vai vir um dilúvio Vai vir um dilúvio Deus falou Que vai vir um dilúvio Mais de 100 anos Ele falando Construindo Falando e construindo Nós temos que falar E está construindo A nossa arca Temos que falar Que Jesus está voltando E construindo A nossa arca Porque se nós não Construirmos a nossa arca Nós iremos ficar Então É Não Quem não tiver o chip Não vai poder comprar Vender Ele vai se tornar Um indigente E mesmo assim Vai ser perseguido Então não adianta Crente correr não É Jesus que está voltando A bestona está manifestando Não foi só Aqui Só localizado Num 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 país só Não Foi no mundo Todo Isso é sinal Da Bíblia Coisa que acontece Na nação Acontece em outra Não Mas aqui foi geral Nunca houve isso Na face da terra Nunca houve Uma pandemia Desta Na face da terra Porque É a besta Foi criada em laboratório Muitos dizem Não foi Foi criada em laboratório Já Foi sim Eles podem enganar Outras pessoas Mas os crentes Eles não enganam O crente já tem a palavra De Deus Então não vai poder Nem comprar Nem vender E nem fazer nada Quem não tiver A marca da besta Aí um dia eu fui Na casa do irmão Ele falou Não O meu marido Falou que aceita Ele está com a marquinha Deu lado Tudo bem Nós estamos tranquilos Eu fico na costela Dela aí Na minha mulher Aceita Eu fico na costela Dela Mas vai ser triste Vai haver perseguição Não vai ser fácil E foi lhe permitido Fazer guerra Contra os santos E até Vencê-los Aqui no Versículo 7 E deu-lhe poder Sobre todas as tribos E nações Então o poder Vai estar Sobre ele Só uma pessoa Só governando o mundo Você quer ver Uma coisa Eu vou dar uma Fazer uma parábola Que Jesus contava Mas eu vou contar Uma parábola Uma pessoa falida Pessoa que está morando Lá debaixo da ponte Ele está todo lascado Aí chega alguém ali E fala assim Eu vou mudar a sua vida Mas você vai ter que ser Meu escravo Você vai ter que fazer isso Você vai ter que fazer aquilo E ele começa o quê? Ele é lógico Ele vai aceitar Você vai fazer isso Você vai matar Você vai fazer isso Mas tanto Dinheiro que eu vou te dar Lógico Ele vai fazer Ele está precisando E a besta Quer pegar sim Pessoas falidas Países falidos Países que não tem Mais saúde Que é isso Que vai acontecer Começou vacinando Pessoas Começou vacinando Mas daqui um dia A bestona Segura as vacinas lá E não vacina mais ninguém Porque tudo é dependente De lá Tudo depende Depende de China Depende de outros países Depende de tantas pessoas E eles travar O que é que vai acontecer? O povo Vai chegar Ruína Na Venezuela E muitos países Aí fora Porque a televisão Não mostra Tem países Tem países aí A maioria Que eu vejo Assim É uma mensagem De vídeo Muito rápido Uma crise O povo correndo Desesperado Passando fome Pessoas passando fome Pessoas correndo Desesperada Não tem mais o que fazer Não tem Não tem saúde Olha só O país Já não tem mais saúde Não tem negócio De 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 Como que aqui Aqui tem as ambulâncias Para pegar Uma pessoa que liga Samu Não tem Samu Não tem nada Não tem leito Não tem nada Aí a cidade Os países Vai começar o que? Um caos Eles querem deixar Assim Os países Como a Venezuela Daquele jeito Com o ditador Lá fazendo o que quer E o que não quer Como tem um ditador Aí da bandeira vermelha Quer entrar Fazer o que quer E o que não quer Porque a besta é assim Ele vai controlar o mundo Mas ele tem que ter os cabeças Dentro dos lugares O cara que está Na política Tem que É É Todo Todo Quatro em quatro anos Tem que correr Para a presidência Mas a pessoa Chega assim É o seguinte Você vai entrar lá E você vai ficar lá Para sempre Não vai ter eleição Mas não Manda muito recurso Para essas pessoas Então Nós não adianta correr Igreja Não adianta correr É como se Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Tem jeito Não Nós temos que ficar Esperar Mão do Senhor Fazer algo por nós Um milagre Pela tua igreja Um milagre Pelo teu povo Tomara que Deus Mande Né Os seus anjos Para arrebatar A tua igreja Antes E se Deus Se Deus for arrebatar Poucos dias Se o povo Se o povo não Não pedir Eu não posso fazer nada Eu faço que o povo Manda Aí temos um ditador Em vários Em vários Estados Do Brasil O Brasil ainda está assim Porque nós temos uma pessoa Ainda representando ali De mão firme Mas se o povo Não se manifestar Meu irmão Vai acontecer algo Terrível Que o Bolsonaro Estava falando Eu não sei o que é Nós sabemos Que São Paulo É o pulmão do Brasil São Paulo É o pulmão do Brasil É onde as pessoas Compram as coisas Vem a vender Na cidade É onde que as pessoas O recurso ali Roda ali dentro E começa A mandar oxigênio Para outros estados Mas ali tem um comunista Ali dentro E só a misericórdia de Deus Para botar a mão E fazer um milagre O que que nós estamos esperando Pastor O arrebatamento da igreja Eu estou esperando O arrebatamento da igreja O arrebatamento da igreja Está para acontecer A qualquer momento Então Nós temos que ficar preparados Para qualquer coisa Que pode estar acontecendo Mas não vamos abaixar a guarda O diabo está sabendo E ele está cansado de saber Que os crentes Aqueles que adoram o Senhor Em espírito Ou em verdade Não vai abaixar A guarda Crente não abaixa a guarda Crente tem que estar ligado Crente tem que estar Na presença do Senhor Seja comendo arroz Com ovo Ou comendo cuscuz Não importa Crente tem que estar Na presença do Senhor Jesus Cristo Glorificando o nome Do Senhor Jesus Cristo E aguardando a besta Não Aguardando o arrebatamento Da igreja Então o arrebatamento Está para acontecer Mas nós sabemos que Jesus está tão próximo Que nós estamos vendo a besta Nós estamos vendo O falso profeta E muitas das vezes Nós ficamos Meio retraído Mas nós temos que olhar Para Jesus Em guerra Ninguém Ninguém corre para trás Não é para frente Ninguém diz Se desistir em guerra Morre do mesmo jeito Nós estamos em guerra A Bíblia fala que A besta vai até vencer Até os cristãos Entre aspas Porque o crente Não é vencido Se nós morrermos aqui Que ninguém está livre Dessa praga aí Que Que a besta Do abestalhado Jogou aí no ar Ninguém está livre Disso aí Mas nós sabemos Que Se nós partimos daqui Nós iremos Encontrar com Deus Ah pastor Eu tenho tanto medo Nós não temos que ter medo De morrer não Nós temos que ter medo É de nosso nome Não estar escrito No livro da vida Essa doença Presbito divino Foi permissão De Deus ser criado Mas também Ela não foi muito ruim não Porque ela dá tempo Do crente se arrepender Ela dá tempo Para as pessoas Se arrepender Ainda dá tempo De as pessoas Se arrepender ainda Pedir perdão Então meu irmão Nesta noite Deus está falando Com você Nesta noite Te dizendo Se desperta Porque o diabo Ele está trabalhando Dia e noite E ele não para E o nosso Deus Também não para Ele está de olho em você Ele está de olho Na tua casa Ele está de olho Nos seus filhos Ele está de olho Na tua esposa Ele está protegendo A tua casa Ele está protegendo Pastor Pessoas que eu estava perto Já morreram De coronavírus Eu tomei café Lá na casa A pessoa não aconteceu Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Tem colocado a mão Sobre as tuas mãos Sabe por quê? Porque Deus está conosco Ele é o nosso refúgio A nossa fortaleza O nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Deus está guardando A tua casa Quando os livramentos Deus te deu Quando os livramentos Deus te deu E você não viu É agora Todo momento A toda hora Nós estamos Sendo livrados Nós andamos Com pessoa Que tem coronavírus Nós andamos Na rua Nós entramos No mercado Nós entramos Aleluia Em muitos lugares Que tem aglomeração Aleluia E neste momento Deus está nos livrando Aleluia Sabe por quê? Porque o nosso Deus É o nosso escudo Eu quero que você Se coloque de pé E fez que todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livros e servos Seja posto um sinal Na mão Direita Ou na sua testa Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão que Aquele que tiver O sinal Ou nome Da besta Ou número Do seu nome Tem um aplicativo Chamado Pix Né? Sei que Alguns irmãos Já estão usando Esse tal de Pix Esse tal de Pix Não precisa De De senha Nada não A senha pode ser Um Né? Um CCPF Alguma coisa Ali Um código E vai funcionar Mais ou menos assim Você não vai poder Comprar Você não vai poder Vender Você não vai poder Fazer nada Se você não tiver A marca da besta Mas nesta noite Os remanescentes De Cristo Que está aqui Nesta noite Deus vai nos livrar Deus vai guardar Ah pastor Mas se chegar Esse momento Deus estiver aqui Deus vai guardar A tua casa Deus te cuidou De você até agora Deus não vai deixar Você em mão Sabe por quê? Porque aquele Que está em nós É maior do que Aqueles que estão Aí fora Aí no mundo Senhor Nosso Deus Nosso Pai Nós sabemos Meu Deus Que os sinais Estão aí Senhor Acontecendo E muitos Senhor Aleluia Tem se acovardado Muitos Tem entrado Senhor Dentro da tua casa E tem se acovardado Dizendo eu não posso ir para a igreja Porque lá tem vírus Lá tem vírus Tem coronavírus Eu não vou para a tua casa Eu não vou lá não Mas está no mercado Está na rua Está andando E dizendo Ah Coronavírus Eu não estou indo Mas Jesus está falando Para você Covardes Saia da toca Saia da caverna Venha para a casa Do Senhor Jesus Cristo Porque Deus te livrará Deus te livrou E Deus te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste perniciosa Deus vai guardar a tua casa Se desperta Porque Deus vai arrebatar A tua igreja Mas é um povo valente Um povo que não Abandona a sua fé Um povo que não recua E um povo que levanta as mãos E adora o nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Abençoa a tua igreja Nos dê sabedoria Senhor E que nessa noite Meu Deus O Senhor possa Estar Senhor Colocando as tuas mãos Sobre a nação brasileira Nós colocamos Senhor O presidente Nas tuas mãos Nós colocamos Senhor Aleluia Os governadores Nas tuas mãos Senhor Nós entregamos Senhor E colocamos E abençoamos A nossa nação Abençoando Senhor O planeta terra Porque a tua palavra Ela é fiel E verdadeira E ela tem que se cumprir Aleluia Glória Deus Louva Deus com as palmas Eu agradeço a oportunidade 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 Eu agradeço a oportunidade